É muita água, é muito buraco e é muito trânsito também. Nós estamos aqui na Avenida Doutor João Medeiros Filho, Estrada da Ridinha, onde acontecia um trabalho aqui dos funcionários do DER e a equipe acaba de sair do local. Segundo informações, eles estavam desde as 8 da manhã, desta segunda-feira, fazendo um trabalho de drenagem aqui nesta área, onde o Via Certa já vem mostrando há vários dias a situação. Vamos andando aqui, KTH, a gente vai andando aqui pela via, junto com os motoristas aqui do local, para a gente ver o tamanho, fica apenas uma parte aqui da faixa da esquerda liberada. Vamos subir aqui o meio fio e você vê aí a situação, eles colocaram aí essas britas, na verdade, e o buraco já abriu, já está ficando até prejudicado. Os motociclistas que estão passando aqui já correm o risco, inclusive, de sofrer um acidente. Segundo informações que nós apuramos com os profissionais do DER que estavam no local, amanhã, na terça-feira, a equipe virá para fazer o tapa-buraco aqui. Aqui está cada dia pior, o descaso aqui é grande, desde sempre. Faz muitos anos que esse descaso ocorre aqui com a Zona Norte. Os órgãos públicos estão nem aí para a Zona Norte. Enquanto isso, gastando milhões na beira da praia e o descaso aqui na Zona Norte. O buraco está aqui já faz mais de dois meses e o prefeito não se preocupa com isso. Precara a situação, viu? Muita. É, está um caos, viu? Sério mesmo, o problema está sério aqui. Isso é uma vergonha para o poder público, tanto municipal como estadual. O prefeito pare de brigar e veio fazer isso aqui, é o imposto do contribuinte, é o povo que está pagando isso. Desde essa briga, vem a besta de governador e prefeito, por causa de político. Vem a resolver, um ou outro resolve, uma palhaçada. Apesar da Avenida Doutor João Medeiros Filhos ser uma via estadual, as ruas adjacentes, que estão aqui ao redor da avenida, são de responsabilidade da Prefeitura de Natal. Então, a partir do momento que essas ruas aí estão sem estrutura, estão trazendo essa água para a via estadual, cria-se um problema aí que não é só por parte do governo do Estado, né? A Prefeitura também tem que fazer sua parte e manter a estrutura dessas ruas em dia. A população é que sofre por causa de uma briga política dos dois. Resolva o governador e o prefeito esse negócio de competência, ajude a população. Rapaz, já faz uma hora. Fui trabalhar de manhã, domingo eu passei aqui, foi caindo do buraco aqui, que logo amortecedor. Com as imagens do QTH e em homenagem ao eterno Jota Gomes, Rafael Santos, na marca da exclusividade, mostrando o trânsito aqui na Zona Norte de Natal. Tchau, tchau.